1, 2, 3, 4 Mão com mão, vai pra outra mão Vão com mão, vai pra outra mão Vou tocar, vou tocar Agora eu vou tocar Vou tocar, vou tocar Agora eu vou tocar Agradeço a todo mundo lá Obrigada Mel A gente vai tirar foto Vamos agradecer A gente vai tirar foto